Pois é, pessoal, agora o trabalho é diferente. Como vocês já sabem, finalizamos a reprodução dos cenários e o processo agora é totalmente diferente. Processo de repouso para as matrizes e processo de preparação para os filhotes no período de concurso. Vou mostrar para vocês, nesse período, como é o nosso manejo aqui. Na verdade, é um amplo manejo que vai ajudar você aí na sua criação, principalmente com essa situação. Acabou a reprodução, o que é que a gente deve fazer com as matrizes, ou seja, as aves que terminaram, que saíram da reprodução, que é um problema, é um período muito crítico e se você não tiver cuidado, vai prejudicar as suas aves, tá certo? Primeiramente, pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador e proprietário do Canário Recife. Aqui, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, sempre pensando em levar conteúdo, em ajudar você, criador, aí na sua criação, principalmente os novatos. Aqui, eu procuro desenvolver muito conteúdo para os novatos, pois a internet está aí para ajudar, não é isso? Então é isso, pessoal. Se você gosta de aves, gosta de canário, no final do vídeo, se você gostar desse vídeo, deixa o like, que é importante para o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as atualizações, tá certo? Vamos lá, vamos para o conteúdo, diretamente. Primeiramente, pessoal, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Estamos no mês de outubro, tá certo? Então, muita gente pode chegar e perguntar, ué, mas em outubro já finalizou? Lembrem-se, pessoal, a ave tem o período reprodutivo dela. Quando a gente fala mês de julho ao mês de dezembro, esse normalmente é o período, tá certo? Mas isso não quer dizer que comece em junho e vá até dezembro, tá bom? Por exemplo, para vocês terem ideia, aqui eu nunca consegui levar a criação novembro e dezembro. Normalmente, comecinho de novembro até o dia 10 de novembro, eu estou com uma ou duas gaiolas bem pontuais ainda reproduzidas, tá certo? Então, assim, é muito comum a gente ter essa informação que vai até dezembro. Na verdade, criou uma prática, vamos chamar uma regra, por quê? Por causa da programação para os concursos, tá certo? Então, quem que ia pensando em concurso, o melhor período de reprodução realmente vai de julho até dezembro, porque os campeonatos começam no próximo ano, vai do mês 5 até o mês 7, ou seja, maios são os regionais ou os estaduais, como a gente chama. Aí tem junho que também ainda tem, e julho que é o brasileiro, tá certo? Então, devemos ter em mente isso, que as aves, elas vão muito de acordo com o ciclo dela. Cada região tem um período reprodutivo. Por exemplo, lá em São Paulo, o frio é muito intenso, provavelmente muito próximo, assim, no comecinho de julho, ou seja, junho lá é um frio imenso. Aqui, pessoal, para vocês terem ideia, o inverno é chuva, mas não é frio. Deu para entender? Então, assim, o clima varia de região para região. Aqui em Pernambuco mesmo, para vocês terem ideia, reprodução, a grande maioria dos criadores podem iniciar a reprodução no mês de maio e vai até no mês de outubro, pois novembro já começa a muda de pena, como acontece aqui, como acontece em outros canarins, que nos grupos que a gente participa de campeonatos, de clubes, a gente sempre conversa com o pessoal, então é normal. Já no interior, pessoal, de Pernambuco, tem uma cidadezinha chamada Garanhuns. Garanhuns é muito frio e o clima é muito parecido com o de São Paulo. Para vocês terem ideia, mês de junho lá ainda está tendo neblina, coisa que no litoral de Pernambuco não tem. Então, assim, vai depender de região em região, está certo? O que você tem que entender é que a sua ave depende de estação, depende de clima e umidade. É isso que vai fazer com que a sua ave acelere ou não a reprodução. Está certo? Então, assim, agora que eu expliquei isso, vou voltar para o conteúdo principal deste vídeo. Aqui, pessoal, o que vocês estão vendo são os machos, está certo? Todos aqui são machos que saíram da reprodução. Aqui eu ainda tenho uma gaiola reproduzindo, ali uma gaiola com filhote. Mas, enfim, é duas ou três gaiolas. A grande maioria já encerrou a reprodução. E o que é que a gente faz com isso? A gente faz com que os machos... Porque a gente individualiza. Eu prefiro individualizar, assim, dois machos por gaiola. Por quê? Por mais que eles ainda tenham aquele conflito por briga de território, é menor do que eu pegar todos os machos e jogar eles lá na voadeira. O domínio, a briga vai ser bem maior. Está certo? Então, no meu manejo, eu prefiro isolar os machos nas gaiolas de reprodução. Já as fêmeas vão para as voadeiras. Porque as fêmeas, normalmente, elas não brigam. Está certo? A gente deixa as fêmeas juntas, separando, claro, por corpo. Porque cada cor tem o seu devido tratamento. Está certo? Em relação à nutrição, em relação à alimentação. Falando em alimentação, pessoal, esse é o momento do criador ter bastante atenção. Por quê? As aves, elas saem do período de reprodução muito exausta, muito cansada. Principalmente as fêmeas. Então, se você não nutrir, não hidratar essa ave bem, corre um sério risco de você não ter essa ave na próxima reprodução. Então, aqui, tanto para os machos como para as fêmeas. O que é que eu faço? Vocês estão vendo aqui, eu coloco couve. Aí, eu gosto de variar couve, maçã, giló. Eu gosto de pegar o couve, triturar ele, misturar na farinhada. Está certo? A farinhada, nesse momento, ela faz farinhada pura. Eu não acrescento outros aditivos, por exemplo, o Germinex. Ou então, essas farinhadas que dão volume, como a gente conhece. Eu não gosto. Eu gosto de colocar somente as farinhadas tradicionais. E, como vocês sabem, eu utilizo a PP branca aqui da Protein. Está certo? Em relação à água. Terminou a reprodução, eu gosto de dar um polivitamínico. Se vocês notarem, eu tirei as garrafinhas automáticas. E tirei os bebedouros tradicionais. O que é que eu faço? Eu coloco meia-lua. Por quê? Nesse meia-lua, eu estou colocando vitamina. Está certo? É obrigado fazer? Não. Mas, se você quiser, você pode fazer. Lembrando, vitamina não é remédio. Está certo? A vitamina que eu gosto de colocar, ela tem como princípio ativo, ela tem como base um complexo B. Vitamina A. Vitamina D, que é essencial. E, principalmente, vitamina H, que é a biotina. Está certo? A biotina é a responsável para dar aquela melhorada, digamos assim, na formagem. Como as aves vão passar por um processo de muda de pena, eu gosto de fornecer um polivitamínico que vai com essas quatro substâncias. Vitamina A, vitamina B, vitamina D e vitamina H, que é a biotina. Essas quatro vitaminas têm que ser base no meu período de muda de pena. Está certo? Quando é que eu devo começar e devo encerrar? Vitamina, pessoal, como eu falei, não é remédio. Então, não tem prazo. Ah, eu vou dar por um mês, vou dar... Não, não precisa. Ele é um complemento alimentar. É uma coisa que vai ajudar na manutenção das suas aves. Está certo? Então, qual é o período que eu vou ministrar isso? Comecei agora em novembro. Vou até fevereiro. Então, eu vou passar novembro, dezembro, janeiro e fevereiro ministrando esse polivitamínico. Porque fevereiro, quando termina a muda de pena, principalmente dos adultos, a gente vai dar... Vai fazer um com outros preventivos, preparar eles já pra reprodução do ano que vem. Então, é assim que a gente faz o mandeiro. Já em relação aos filhotes que vão pra reprodução, é diferente. Está certo? Se você quiser dar vitamina, você pode dar. Não tem problema nenhum. Mas os filhotes, eu prefiro não dar vitamina. Eu prefiro caprichar na farinhada, prefiro caprichar nas misturas de sementes. Aqui também, está certo, pessoal? Mistura de sementes é baixa. Prefiro caprichar na mistura de sementes. Por quê? Os filhotes, o trabalho é diferente. Os filhotes, eu tenho que preparar os filhotes pra o concurso. Está certo? Então, até o final da muda, eles têm uma restrição alimentar muito grande. Que é justamente pra eles chegarem lá na mesa e serem julgados como a cor do canário. Ele pede. Está certo? Então, assim, a partir de hoje, você vai ver muito vídeo meu mostrando tratamentos nesse período de muda de pena. Está certo? Pra vocês que ainda estão reproduzindo, aproveitem. É muito bom esse período. Aqui a gente finalizou. Consegui bater a meta inicial, que eu faço duas metas. Na verdade, não é a meta inicial. Foi a meta final. Que a gente, eu pensava em reproduzir até 150 canários. Mas eu não consegui bater essa meta. Por quê? Lembra que eu disse que eu vou reduzir, pessoal? Esse ano, no próximo ano, eu só vou ter 50 canários. Então, inclusive, muitas aves que vocês estão vendo aqui, eu vou diminuir o plantel pela metade. Está certo? Então, assim, se vocês têm interesse em adquirir alguma ave do canário Recife, entre em contato comigo. Está certo? Se for de outro estado, principalmente sul-sudeste, eu envio via aérea. Não tem problema. Só que, lembrando, via aérea tem um custo elevado. Pra vocês terem ideia, uma média de 600 reais pra uma caixa que vai até 10 aves. Então, assim, se você for comprar um único casal, eu acho que não compensa. Vai depender da sua necessidade. Então, você junta um grupo de amigos, se for de outro estado. E, se vocês quiserem, você compra aí um volume que sai bem mais barato. Se você for dividir o valor do frete por cada ave. Então, é uma dica que eu trouxe. Região Nordeste aqui, a gente tem facilidade. Eu tenho vários parceiros que levam por todo o Nordeste. Está certo? Então, de coração, meu povo. Se vocês gostaram desse vídeo, agora sim, deixe o like, que é importante pro canal. Curta e se inscreve. E vamos pro próximo vídeo, meu povo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais.